Quando te perguntam se você é consumista, o que você costuma responder? Ou melhor, será que você costuma pensar que consumismo é apenas o ato de comprar exageradamente? No vídeo de hoje eu quero te propor um diálogo de forma mais aberta, olhando para a função do consumo ou do consumismo na nossa vida. A origem da palavra consumo vem do latim consummeric, quer dizer esgotar, sabia disso? É estranho porque parece que consumo é adquirir mais e mais o tempo todo. Mas existem outras definições também um pouco assustadoras para a palavra consumo, como gastar ou corroer até a destruição, anular. Você sabe a diferença entre consumo e consumismo? Consumo está relacionado àquilo que você usa para suprir necessidades básicas, fundamentais para você viver. Consumismo é ir além, obter algo ou algum conteúdo sem a real necessidade. Isso nos leva a algumas perguntas para refletirmos. Quais são as suas necessidades? As suas necessidades têm te levado a quais consumos? Independente de ser o necessário para viver ou consumo por excesso, você consome porque você precisa de algo ou precisa satisfazer algo. Existem diversos tipos de consumo. Falando sobre o consumo de conteúdo, por exemplo, uma nova pesquisa detectou que o tempo gasto nas redes sociais globalmente aumentou quase 60% em média nos últimos sete anos. Agora, falando sobre compras materiais, estudos mostram que cerca de 76% da população brasileira não tem um consumo consciente. Você sabia disso? Fato é que os estudos mostram que nós não estamos consumindo por alguma necessidade básica, mas sim indo além daquilo que realmente precisamos. Me fala uma coisa, por que você precisa passar tanto tempo nas redes sociais? O que você consome tanto? É vital ou está indo além daquilo que você precisa? Tem trazido crescimento ou tem trazido destruição emocional para você? Por que você precisa comprar tantas coisas? É necessário ou também vai além daquilo que você realmente precisa? Precisamos sair do piloto automático e pensar o que realmente importa para você? Você tem dedicado tempo a isso? Quais são as suas reais necessidades e o que você está tentando preencher com o hábito de consumir além do que você precisa? Eu falei que eu queria te fazer pensar em consumismo de forma mais ampla, então vão alguns exemplos para continuarmos a nossa reflexão. Você fica entediado e começa a comprar na internet loucamente. Será que na hora que você termina suas compras, o tédio vai realmente sair? Os conteúdos que você tem consumido nas redes sociais diariamente te tornam um homem e uma mulher melhor? Ou apenas reforçam que você não está satisfeito com quem você é? Aí você vai me falar, Casey, eu sinto um vazio enorme e o consumismo, seja ele de conteúdo, comida, compras no geral, é onde eu me apoio. Então eu te digo, se você está agindo assim só porque você está sentindo algum desconforto, você está fazendo da forma errada. Você precisa agir porque faz sentido agir e não porque você está sentindo algo ruim e não sabe como resolver. A dica é, para de lutar com as armas erradas. Existem muitas saídas para as batalhas emocionais, desde que você aprenda os mecanismos certos para lidar com as suas reais necessidades. Consumir conscientemente até faz parte, mas destruir-se com o consumismo é um ato muito cruel consigo mesmo. Você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, porque tem muito conteúdo bom para você e para os seus amigos. Um beijo e até o próximo Chá e Terapia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho